Fala galerinha, eu sou o Adeus, eu sou o Camargo de Samombai ADF E esse aqui é o meu rodas de jogo do Batman, porque era o meu pai comprou E eu gostei muito, e veio até com o rodas de jogo atrás já E aqui veio o rodas de jogo com controle também E eu gostei muito, ficou muito bonitinho E obrigado pela plaquinha, eu tô esperando o meu jogo